Queria primeiro saber quem você vai assistir hoje? Hoje eu vim assistir o Alok, que eu já curti lá no meio da multidão Foi maravilhoso, ele já chegou com o som aqui em cima Foi incrível, curti muito Assisti também o show do Ney Ele tocou uma das músicas que eu mais amo, que é uma música do Raul Seixas Chamada Maçã Achei lindo demais, me emocionei, achei incrível E agora vamos esperar a Bebe e Bruna Marça E eu queria fazer uma pergunta, teve muita sede no meio do público? Como é que você lidou com isso? Teve, teve bastante, mas depois a galera ficou curtindo comigo Ai, que bonitinha E o boy, cadê o boy essa noite? Ele tá de férias, tá curtindo o verão europeu Enquanto eu trabalho E tem dado o que falar, esse lance da sexualidade dele, né? Como é que vocês lidam isso no relacionamento de vocês? Ai, eu e Rodrigo, a gente é amigo há tanto tempo Há muitos e muitos anos Então assim, a gente tem uma relação muito do diálogo Eu conheço ele a fundo Ele, além de meu namorado, meu companheiro Ele é meu melhor amigo E eu amo, 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 amo muito Eu sempre falo, é o amor da minha vida É o amor da minha vida Então, é isso Assim, pra mim é... É porque pra muita gente causa uma estranheza Mas pra mim não tem nenhuma E se pra você tá tudo bem, tá tudo certo É vocês que importam, não é verdade? Sim, é a gente que importa E a gente tá unida Que bom Boa festa pra você Boa festa pra você Obrigado.